nintendo ban e no vídeo de hoje vamos falar sobre o instalador do s xos estou usando a versão 2.5.3 do mesmo no começo o instalador da xos era muito fraco eles conseguiram melhorar bastante hoje em dia mesmo tendo jogos que não seriam para você conseguir instalar né que o instalador antigo ele consegue instalar mas ele já não está mais conseguindo ignorar a versão pedida pela nintendo então já apareceu bastante jogo que ao instalar né após instalar ou update que após você instalar ele diz que você tem que atualizar o console tá não é nem o jogo você tem que atualizar o console para conseguir jogar o mesmo então chegou a hora da gente começar a usar outros instaladores que que tenham por definição ignorar a versão da nintendo eu vou utilizar nesse vídeo o tinfoil a versão mais antiga que me atende muito bem e eu consigo fazer a instalação de jogos né direto do computador para o console utilizando o cabo mas existem versões melhores né mais novas com mais tecnologia então cabe a vocês né decidirem qual versão vocês vão usar né qual software vocês vão usar mas tem o tinfoil tem o tinfoil novo tem o gold leaf tem o lítio então cabe a vocês escolherem qual instalador vocês querem utilizar vou pegar aqui o tinfoil mesmo tradicional só como um exemplo né para mostrar para vocês o que está acontecendo então vamos agora para o computador então deixa eu mostrar agora né o que eu falei vou entrar aqui no álbum vou vir aqui na orelha installer vamos começar pondo o dead cells tanto faz aonde eu estale seja no micro cartão sd né ou na memória interna apertando o x estão vendo ali na tela x change target não é para apertar com o dedo tá é para apertar o x do jargon direito então apertei aqui o x mudei para a memória interna tanto faz onde você ponha desde que você tem espaço e na memória interna tem que deixar alguns gigas livre para os saves tá eu gosto de usar 21 no máximo 22 gigas da memória interna deixando o resto para os saves então vou apertar o a para instalar o jogo assim que ele acabar de ser instalado você pode apertar o botão x do jargon direito e já excluir o nsp tá o nsp não precisa e não deve ficar no cartão depois da instalação porque ele é desnecessário ele é um instalável aqui eu não vou apagar porque como vocês vão ver a instalação não vai dar certo né para eu usar esse nsp em outro instalador então acabou de instalar nsp apertei o a o jogo funciona normal do jeito que ele está sem update ele vai me dar uma mensagem que existe uma atualização disponível para o jogo mas vai deixar eu jogar isso no meu console né agora eu vou pegar o update mais recente até a data de gravação desse vídeo que esse jogo possui que é o update 1.1.1 tá vamos apertar aqui o a e só para mudar vou pôr o jogo na memória interna e vamos apertar o x e por o update no cartão pode pôr aonde você quiser desde que tem espaço inclusive não precisa ser no mesmo lugar então vou apertar que o a esse aqui vai ser bem mais rápido que ela é pequenininha assim que acabar também não vou apagar como já falei vou usar em outro programa né porque não vai dar certo aqui então apertei o a agora vamos apertar o botão home do joy com direito vejam que o jogo já está na versão 1.1.1 que é a versão mais nova então vamos executar o jogo e ele diz que tem que atualizar o console tá é que eu tenho que fazer agora agora eu vou deletar esse jogo aí eu já sei agora eu deleto o jogo daí eu pego instalo ele sem o update tento jogar então eu vou vir em álbum vou vir na orelha installer novamente vou instalar somente o jogo vou instalar no mesmo lugar vou mudar agora está lá no cartão fazer um pequeno corte aqui né para o vídeo não ficar tão longo jogo já está instalado vou apertar aqui o a né para prosseguir vou apertar o home e reparem né o jogo na versão 1.00 agora ele não vai funcionar mais porque eu já pus atualização mais nova agora ele me exige eu poderia dar um restore de fábrica no console para poder jogar esse jogo sem update mas pelo amor de deus é muito trabalho né então é mais fácil agora eu usar um outro programa para instalar o update que foi o que deu problema então vou vir aqui em homebrew vou escolher aqui poderia ser o gold leaf poderia ser o lítio poderia ser o novo tinfoita fique à vontade para escolher o programa que você achar melhor eu vou usar aqui o tinfoite que é o que eu acabo usando ele me atende muito bem mas pode ser qualquer um é o tinfoite tem um detalhe né coisas que eu estava esquecendo ele não adianta eu vir aqui que ele não vai achar nenhum jogo está vazio eu tenho que pôr o jogo na pasta onde ele enxerga então para isso esse programa específico eu vou vir aqui em homebrew vou pegar aqui o nx shell se gerenciador de arquivos vou achar aqui o update do jogo que deu problema vou marcá-lo vou movê-lo para dentro da pasta tinfoite nsp pronto e agora sim vamos de novo né no álbum homebrew só precisarem que não é nenhum trabalho você consegue fazer sem desligar o videogame né lógico outros programas acesso o jogo onde ele estiver sem você precisar pôr num lugar específico né então vou vir aqui em tinfoite primeira opção title homenagem primeira opção install nsp nesse caso vou instalar direto o jogo porque é só uma coisa não preciso dar a primeira opção install all que nem tem muita coisa para instalar né apenas um só vou apertar aqui o a vou escolher aqui por exemplo memória interna nand tanto faz tá desde que tem espaço e aqui que está o macete se você não ignorar o firmware requerido pela nintendo o negócio não vai funcionar então vou por aqui é você tem uma idéia gold leaf ele já tem como padrão ignorar se eu não me engano o novo tinfoite também tem como padrão tá é vou por aqui é e pronto olha vai instalar o jogo né o update no caso que é bem pequenininho 186 megas vai ser extremamente rápido ó já praticamente acabou aperto aqui o b para voltar aperto aqui o home pay para a tela principal o jogo piscou quer dizer que ele foi atualizado está agora na versão 1.1.1 e vamos ver se o jogo está funcionando e pronto problema resolvido então saiba que o ex os na versão 6.2.0 está muito bom né lógico também quero que saia versão compatível com a 7.0.0 7.0.1 principalmente antes de sair uma versão mais nova ainda nintendo e eles não terem conseguido mas dá para você continuar mantendo ele na versão 6.2.0 quem tem o ex os em versões anteriores daí vai de você ver se esse método também funciona ou se você vai ter que dar um jeito de fazer um pet do seu jogo diminuindo né tirando essa versão exigida da nintendo ou se você vai atualizar o seu console né por enquanto tem que ser de forma offline tá então isso aí espero que tenham gostado do vídeo tá um abração a todos uma dica rápida a maioria acaba sabendo isso mas como tem muita gente nova entrando na cena do desbloqueio acho que todo vídeo informativo acaba sendo útil para nem que seja um mínimo de pessoas um abração a todos e até o próximo vídeo a todos e até o próximo vídeo